Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Também iniciamos mais um evento do ciclo de capacitação dos Centros de Estudos e Escolas das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, nosso FONASI, deixo um abraço a todos que estamos acompanhando pelo canal do YouTube, fizemos esse ano uma série de capacitações, uma série de eventos, dividimos em núcleos, e no nosso núcleo de Direito e Tecnologia já tivemos a oportunidade de debater alguns temas relevantes e hoje temos a honra de receber duas autoridades na temática, principalmente dos impactos das novas tecnologias do direito, envolvendo a inteligência artificial, para o FONASI, para todos nós é motivo de muita honra e satisfação receber a doutora Isabela Ferrari e o doutor Fabiano Hartmann para discutir hoje, nesta tarde, o seguinte tema, decisões automatizadas, mitos e verdades. Nós sabemos que existem várias informações sobre as possíveis decisões automatizadas, mas é preciso aprofundar o tema, saber de fato o que está em desenvolvimento, como isso pode ser aplicado e quais os impactos dessas aplicações no direito, e por isso o Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das PGEs e da PGDF decidiu trazer aqui duas grandes referências no tema. Eu já agradeço ao doutor Fabiano, à doutora Isabela Ferrari, e sem mais delongas, eu passarei aqui a palavra inicialmente para a doutora Isabela, que estará conosco. A doutora Isabela, que é juíza federal, é coordenadora acadêmica do New Law, é mestre e doutoranda pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, já foi visita na Universidade de Harvard, enfim, tem vários estudos, várias obras publicadas, dentre elas, uma que é uma grande referência na temática, a obra de justiça digital, e a gente fica muito feliz de receber a doutora Isabela. E agradecemos já de antemão, a gente sabe o quanto que a agenda é corrida, e disponibilizar seu tempo para falar com todos nós aqui da advocacia pública é um tipo de muito orgulho. Muito obrigado e a palavra está com a senhora, com você, né? Eu que agradeço o convite que você me fez, Luiz, queria dizer que é um prazer estar falando aqui nesse fórum tão especial, é um prazer estar nessa mesa com você e com o Fabiano, que é uma das principais autoridades do país, não só nessa parte teórica da inteligência artificial, mais na parte prática, né? Eu também me debruço sobre os livros que ele publicou e cuja publicação ele coordenou na minha tese, e aí eu resolvi, já que o nosso tema é decisões automatizadas, mitos e verdades, eu resolvi falar hoje muito sobre inteligência artificial, tá? E é bom que o Fabiano está ouvindo tudo, então se eu falar qualquer coisa errada, depois ele me corrige que ainda dá tempo, eu não apresentei a tese, não posso passar vergonha, então eu vou dividir com vocês um pouco daquilo que eu aprendi e vamos olhar para isso, né? O que é inteligência artificial, como que ela está mudando o nosso cenário, quais são os potenciais, o potencial, o grande potencial da inteligência artificial e quais são os riscos que ela traz. Bom, para começar, eu queria dizer que apesar do tema do painel ser esse, decisões automatizadas, mitos e verdades, né? Eu não vou falar propriamente sobre decisões automatizadas em geral, né? Quando a gente fala sobre automação ou sobre automatização, a gente costuma se referir àquelas decisões que são tomadas sem exigir o que a gente chama de inteligência, né? Então, se existe apenas um caminho para tomar e eu tomo esse caminho, eu estou falando aí de uma decisão automatizada. A automatização, ela ajuda muito a gente na prática judiciária. Quando eu falo sobre a diferença entre decisão automatizada e inteligência artificial, eu costumo usar o meu próprio exemplo, né? Quando eu virei juíza em 2012, a gente tinha no meu tribunal, aqui no TRF da segunda região, um sistema online que era o Apolo, né? E isso já era muito legal, porque a gente tinha o processo eletrônico, os processos eram quase todos eletrônicos, enfim. Então, isso já era uma facilidade para nós, juízes. Mas algumas coisas o Apolo ainda não fazia que o sistema que o sucedeu passou a fazer. Por exemplo, sempre que eu assinava uma sentença, sempre que eu tomava uma decisão, alguém da minha equipe tinha que logar no sistema, fazer um movimento para que aquela decisão fosse publicada, e outra pessoa depois tinha que logar de novo e fazer um movimento para que as partes fossem intimadas da decisão. Vejam, se eu assino uma sentença, se eu assino um despacho, uma decisão interlocutória, o que for, necessariamente aquilo tem que ser publicado. Necessariamente as partes têm que ser intimadas. Não existe opção. Não existe mais de um curso de ação. Então, quando vem o sistema seguinte, né? Que é o Iproco, ele facilitou muito a nossa vida ao fazer isso automaticamente. Então, nesse grande grupo das decisões automatizadas, a gente também tem esse tipo de decisão que não exige uma inteligência, que você sabe o que tem que fazer e que, muitas vezes, a máquina pode fazer para você, liberando a sua equipe para fazer coisas mais relevantes onde o ser humano é necessário. E a automatização, como eu falei, muda muito o cenário e ajuda muito a gente. Mas não é esse o objeto da minha fala. Eu vou falar hoje sobre inteligência artificial, como ela pode nos ajudar, quais são os riscos que ela traz. Inteligência artificial é um termo muito controvertido. A gente não tem uma definição que todo mundo aceite. E sempre que eu falo para os meus alunos do Instituto New Law sobre inteligência artificial, eu gosto de lembrar de um artigo que o Alan Turing escreveu em 1950, um artigo seminal que mostra para a gente o que é um gênio. Você veja o que a pessoa pensou em 1950. Nesse artigo, o Turing traz uma ideia que é uma ideia muito poderosa. Ele diz o seguinte, por que ao invés de a gente pegar toda a informação que a gente tem e oferecer para um computador, computador que eles tinham na época, a gente não pega esse computador e programa ele como se fosse o cérebro de uma criança, com capacidade autônoma de aprendizagem. E é exatamente isso que a inteligência artificial faz. Para falar um pouco mais sobre inteligência artificial, é importante que a gente entenda minimamente a forma como ela opera. E aí, quando eu trato da questão dos algoritmos, eu costumo trazer, primeiro, uma definição de algoritmo, e a minha definição preferida é a definição do Pedro Domingos, pela sua simplicidade. Então, Pedro Domingos vai dizer o seguinte, algoritmo é uma sequência de instruções que diz a um computador o que fazer. A informação entra no sistema, o sistema faz com a informação aquilo que ele precisa fazer, e a informação sai do sistema. Quando a gente trata dos algoritmos, a gente pode dividi-los em duas grandes categorias. A primeira, dos chamados algoritmos programados. Algoritmos programados são aqueles algoritmos em que todas as etapas da sua operação vão estar pré-definidas pelo programador. Então, a informação entra no sistema. O sistema faz com a informação exatamente aquilo que o programador disse que precisava ser feito, e a informação sai do sistema. Esse tipo de algoritmo, embora nas definições técnicas a gente chame isso também de inteligência artificial, não é o que nos interessa aqui. Porque nesse tipo de algoritmo, se existe qualquer problema, como a gente está entendendo qual é o caminho decisório, a gente consegue perceber aonde que está localizado o problema e como que a gente corrige. Então, pode ser um problema que está nos dados, ou pode ser um problema que está naquela programação cujo conteúdo a gente conhece. O que nos interessa aqui são os chamados algoritmos não programados. Aqueles que realmente têm essa nossa ideia de inteligência artificial. O que acontece nos algoritmos não programados? Nos algoritmos não programados, o algoritmo vai criar a própria programação. Então, você entrega para ele uma informação de entrada, e aí você pode... Existem diversas técnicas, e é até difícil falar para vocês isso, porque o Fabiano está me ouvindo, e as coisas são muito complexas para a gente simplificar. Mas vamos trabalhar com essa possibilidade. Então, a informação é entregue para o sistema, você diz para o sistema o resultado que você quer, e aquele algoritmo vai tentar sair daquela informação de entrada, chegar no resultado que você deseja. E aí vocês podem me perguntar, poxa, Isabela, mas como que ele vai fazer isso? Através de tentativa e erro. Então, esse algoritmo vai testar diversos caminhos daquela informação de entrada, para ver se ele consegue chegar na informação de saída, que é a informação desejada. Então, ele vai tentar... A gente vai ficar, né? Se a gente fosse organizar isso numa imagem, seria quase como se fosse uma teia de aranha, porque saem muitas possibilidades daqui, e muitas daqui, e muitas de lá, e aí a gente vai abrindo para tentar mapear e para tentar chegar nesse resultado. Quando o sistema, quando o algoritmo consegue chegar naquele resultado desejado, o que ele vai fazer? Ele vai voltar, fazer esse caminho de volta, e vai reforçar aquele caminho, o caminho que permitiu que ele chegasse no resultado desejado, na conta matemática. Então, com isso, ele vai criando a própria programação. O que significa, e quais são as consequências de a gente ter esse tipo de dinâmica dos algoritmos? Isso significa que, embora, é claro, que usar a inteligência artificial facilite muito a nossa vida em diversos aspectos, o fato desse algoritmo criar a própria programação traz consigo alguns riscos. E aí, eu vou trazer para vocês um exemplo que eu acho que é muito ilustrativo dos dois principais riscos quando a gente está tratando de decisões inteligentes, de decisões que empregam a inteligência artificial. Eu vou dividir com vocês um caso, que é o caso Lumes, foi um caso que aconteceu no estado americano de Wisconsin, e vocês vão ver que ele é muito assustador. Mas é importante dizer para vocês o seguinte, esse caso é o extremo de tudo o que pode dar errado. Então, a inteligência artificial, ela traz muita coisa boa para a gente, mas é importante salientar esse caso só para a gente olhar para alguns pontos de atenção importantes. Então, esse é um caso extremo de tudo o que pode dar errado. E assim, vocês vão ver que muita coisa deu errado no caso Lumes. Então, o que aconteceu? O estado americano de Wisconsin, já há alguns anos, eles usavam um software para ajudar os juízes a tomarem uma decisão sobre liberdade provisória. Então, a pessoa lá é presa em flagrante, como no Brasil, ela é imediatamente conduzida à presença de um juiz, e esse juiz americano, ele precisa resolver se aquela pessoa vai ser solta. Confiança, que é o que acontece quando a pessoa não é considerada uma pessoa perigosa, quando a gente considera que não tem risco daquela pessoa reincidir, se ela responder ao processo de liberdade. Ou, se a pessoa for considerada uma pessoa perigosa, aí ela responde ao processo presa. Pois bem, o Eric Loomis, esse homem, ele foi roubar um carro, trocou tiros com a polícia, foi preso em flagrante, conduzido à presença de um juiz que usou esse software de que ele dispunha chamado COMPASS. COMPASS é um acrônimo, Correctional Offender, alguma coisa lá. Então, o juiz usou esse software e o software disse Loomis é uma pessoa perigosa, Loomis é uma pessoa que tem grandes riscos de reincidência. Na hora de fundamentar a sua decisão, o juiz fundamenta a decisão de deixar o Loomis preso no resultado do algoritmo. Então, ele, a gente tem um erro aí, ele não faz aquela análise completa que deveria fazer antecedentes, circunstâncias, consequências, mas a gente também sabe que essa decisão dele de fundamentar no resultado do algoritmo, se por um lado está equivocada porque ele não olha para todos os outros aspectos, por outro lado, é uma decisão muito sincera, porque ele poderia não olhar para os outros aspectos e fazer aquela decisão padrão e realmente está decidindo só com base naquele resultado. Pois bem, a defesa do Loomis ficou inconformada querendo saber quais eram as razões pelas quais ele foi considerado uma pessoa perigosa. Pediram que o juiz informasse, ele negou, recorreram à Suprema Corte de Wisconsin. A Suprema Corte de Wisconsin disse esse software é proprietário, ele está protegido por regras de propriedade intelectual, a gente não vai abrir o código para informar as razões. A defesa recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos através do recurso de que eles dispõem lá, que é o Reach of Certiorari. E quem estudou um pouco o sistema recursal americano sabe que o Reach of Certiorari é um recurso que não só permite que a Suprema Corte redecida a questão, mas também que a Suprema Corte decida se quer decidir a questão. E a Suprema Corte dos Estados Unidos disse, esse caso envolve tecnologia, a gente não entende direito sobre esse assunto, a questão não está madura para a decisão, a gente não vai julgar isso. E pronto. E se para a gente, com o nosso background aqui do sistema brasileiro já parece ruim o suficiente saber que uma pessoa ficou presa sem saber porquê, a coisa fica muito pior quando a gente recebe a informação de que o Compass, esse software que os juízes em Wisconsin utilizavam para fazer análise de risco, ele não era um software desenvolvido internamente, não. O Compass é um software privado que eles alugavam para auxiliar os juízes daquele Estado. E se isso também parece muito ruim, a coisa fica muito pior quando a gente recebe a informação que, em razão do trabalho de uma ONG muito respeitada chamada Própública, descobriu-se que o Compass estava enviesado contra negros. Então, só por ser negra, uma pessoa tinha duas vezes mais chances de ser considerada perigosa do que uma pessoa branca nas mesmas condições. Então, esse é um exemplo extremo de tudo que dá errado, que pode dar errado. Esse exemplo, ele se tornou mundialmente conhecido e ele inspirou algumas regulações sobre inteligência artificial, inclusive a nossa resolução do CNJ sobre inteligência artificial que restringe muito a sua aplicação no campo do direito penal. E esse exemplo é muito simbólico porque ele nos ajuda a perceber aquilo que eu considero serem os dois maiores riscos do emprego de inteligência artificial para decidir. O primeiro risco é o risco da opacidade. Como eu falei para vocês, como o software cria a própria programação e como essa programação ela não é feita por uma base ontológica, então não tem uma razão de ser isso é o certo ou é o errado, é uma questão probabilística, uma série de tentativas e erros. E como essas séries de tentativas e erros, essas correlações que fazem com que a gente chegue nesses resultados, elas acontecem em diversas camadas, milhares, milhões de correlações, é muito difícil para um ser humano com o nosso cérebro olhar para um resultado de um algoritmo, olhar para o que você deu de informação para ele e entender exatamente qual foi o caminho dessa informação até chegar nesse resultado. Então, nesse sentido, algoritmos que empregam inteligência artificial e principalmente a depender da técnica de inteligência artificial que é utilizada, mas em muitas situações a gente simplesmente não consegue aprender 100% daquela operação e aí a gente perde alguma coisa. Nesse caso, eles não conseguiram ver que existia um problema grave na forma como aquele algoritmo foi estruturado, que não era um problema do algoritmo, era um problema da sociedade, que era a questão da discriminação, que é o segundo grande problema. E aí a gente volta a falar sobre esse segundo problema, que é a discriminação e a gente precisa entender o seguinte, pessoal, que a discriminação não é um problema do algoritmo, o algoritmo é uma base matemática neutra que é treinada, que aprende com base em dados. Por isso que a gente fala que os dados são a matéria-prima da aprendizagem de máquinas. Só que que dados são esses? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque se a gente tem dados que são produzidos no bojo de uma sociedade enviesada contra a nossa, existe uma chance enorme a depender de que tipo de informação a gente esteja falando de que esses dados tragam em si imbuídos preconceitos estruturais e que a aprendizagem sobre esses dados enviesados, ela provavelmente, possivelmente, vai encontrar esse padrão discriminatório subjacente aos dados. encontrar, aprender o padrão e replicar. Então, por exemplo, eu sempre também uso esse exemplo para os meus alunos do New Love. Se a gente quisesse criar um software para fazer contratação de empregados, e aí eu quero contratar empregados para a minha empresa, mas pessoas com um potencial de crescimento muito grande, eu quero pessoas que possam ser futuros CEOs. Como é que eu vou treinar um algoritmo para encontrar futuros CEOs? Eu vou usar para treinar o meu algoritmo informações. Que informações são essas? As informações de quem são os CEOs da atualidade. Só que o que acontece, gente? Se a gente for olhar para quem são os CEOs hoje em dia, tirando alguns tipos de empresas, empresas de tecnologia, enfim, que tem um padrão um pouco diferente, mas se a gente for olhar para a indústria, enfim, a gente vai ver que os CEOs da atualidade costumam ser homens brancos de 60 anos, mais ou menos. E se a gente ensina um algoritmo com esses dados, o que é a tendência que o algoritmo tem para sugerir a contratação? Homens brancos de uns 30 anos, talvez, início de carreira? A questão é, a gente não tem muito CEO sendo homens brancos de 60 anos porque essas pessoas são necessariamente mais inteligentes ou mais competentes que mulheres ou que negros. A gente tem uma situação estrutural que era uma realidade muito mais forte que é hoje, há mais ou menos 30 anos atrás, na questão do acesso das mulheres e dos cargos, enfim. Então, o que a gente tem é uma situação estrutural da sociedade que a gente está tentando mudar e que a gente está conseguindo mudar aos poucos. Só que se eu uso essas informações para ensinar um algoritmo sobre quem eu quero contratar para ocupar futuras posições de liderança, o que eu estou fazendo? Eu estou consolidando o status quo. E é isso que a gente tem que entender. A inteligência artificial aprende com base em dados, os dados estão necessariamente no passado. Qual é o raio-x desse passado remoto ou desse passado próximo que a gente tem? Se tiver alguma coisa, se tiver algum viés da sociedade presente nesses dados, seja um viés racial, seja um viés de gênero, seja um viés etário, seja um viés religioso, pode ter certeza que o sistema vai aprender esse viés e vai replicar esse viés. E aí a gente corre o risco de que esses algoritmos virem aquilo que a Kef chama, até de um jeito meio rocambólico e meio assustador, de weapons of math destruction. Ela faz uma brincadeira com armas de destruição em massa e brinca chamando esses algoritmos de armas de destruição matemática. Então, ao invés de weapons of math destruction, weapons of math destruction. Armas de destruição matemática porque ela diz que se a gente não programa direito, a gente corre o risco de consolidar o status quo e dar um alcance enorme para esse viés, porque os algoritmos inclusive muitas vezes são aplicados para além até da própria jurisdição. Mas e aí? O que acontece? Vamos falar, a gente já falou sobre os problemas, vamos falar sobre as soluções. Então, o primeiro problema é o problema da opacidade. A opacidade já está sendo endereçada pelo pessoal da programação há mais ou menos dois anos. Começou a ganhar muita força em um novo campo da programação que é o campo da explicabilidade. Então, estão sendo criados novos algoritmos para explicar quais foram os fatores determinantes da decisão dos algoritmos que a gente já tem. Então, isso já está muito encaminhado, isso vai ser resolvido num futuro próximo. Remanece alguma tarefa para o jurista nesse campo? Sim. Por quê? Porque se a gente pega algum artigo dessa área, algum artigo da área da explicabilidade, te dizendo como que eles desenvolveram o algoritmo XYZ, você vai ver o seguinte, você vai ver que eles trazem um monte de fórmula matemática, um monte de coisa que a gente não entende. Então, assim, o que eu vejo é, para a gente sobra, mesmo que esse campo seja desenvolvido, a tarefa de dizer eu quero receber essa informação, eu quero saber isso, isso e aquilo, e eu quero que a informação venha para mim desse jeito. Porque de nada adianta ver um monte de fórmula matemática, porque a gente que é jurista não vai entender, o pessoal das políticas públicas não vai entender, a sociedade civil não vai entender. E todo mundo tem que entender, então a gente precisa que essa informação venha de alguma forma próxima daquilo que a gente entende, enfim, da nossa linguagem. Então, isso dá para fazer. Sobre a opacidade, eu queria ainda deixar um recado que é triste, que é o seguinte, a gente falou, quando a gente falou sobre as discussões do caso Lumes, sobre abrir o código. E a Suprema Corjins, isso consenficou nessa, eu abro o código, não abro o código. E é muito interessante como a gente muitas vezes perde tempo no direito com essa discussão que não tem o menor cabimento quando a gente fala de inteligência artificial. Porque abrir ou não um código desse tipo de algoritmo não fala nada para a gente sobre as razões pelas quais determinada decisão foi tomada. Eu falei para vocês que o algoritmo cria a própria programação. Então, o código de um algoritmo de inteligência artificial, ele não vai trazer a regra de decisão, ele vai trazer a regra de aprendizagem. E a forma como ele decide é um resultado da interação dinâmica daquela regra de aprendizagem com as informações que ele recebeu. Então, não adianta abrir o código e vejam como não entender o mínimo de como a coisa funciona faz com que nós no direito nos percamos em discussões que só levam energia embora e não podem resolver problema nenhum. Discriminação. Como é que eu resolvo a discriminação? Essa é a grande questão dos nossos tempos. Porque é isso que o pessoal da programação não vai conseguir resolver. Essa é uma discussão para a gente de humanos. Entender aonde está a discriminação, entender aquilo que a gente aceita ou deixa de aceitar na sociedade e a partir daí pensar soluções. Existem soluções dentro da programação para diminuir os vieses. São múltiplas para cada situação. Então, a gente precisa começar a olhar, precisa começar a exigir, precisa começar a dizer quando que algo tem ou não que ser feito. A boa notícia é que, embora computadores tenham, embora programas de inteligência artificial tenham essas questões, esses problemas da opacidade, esse problema da discriminação, esses são problemas que os humanos decisores também têm. Então, o nosso cérebro, nós julgadores, nosso cérebro também é opaco e a gente também tem preconceitos imbuídos. A vantagem é que quando a gente está falando de opacidade e discriminação algorítmica, costuma ser mais fácil identificar e consertar do que ajustar o cérebro dos decisores. E eu falo isso até aqui do meu lugar, fazendo essa autocrítica que a gente sempre tem que fazer. Então, vamos passar agora para a parte final da minha fala, mitos e verdades. Mito, inteligência artificial vai substituir os humanos. Essa é uma pergunta que eu sempre ouço e é um mito. A inteligência artificial, como eu falei para vocês, ela aprende com base em dados pretéritos. Isso significa que a gente pode usar a inteligência artificial para nos ajudar quando a gente tiver uma série de decisões passadas sobre um determinado tema e quando a gente identificar que o nosso problema futuro é daquele tipo. A gente pode usar. Agora, a gente sabe e a gente do direito é mais sensível ainda a isso que existem problemas novos, existem novas nuances, existem situações em que simplesmente não tem resposta para aquilo. E aí que entra para a criatividade humana e aonde você tem criatividade você não tem a máquina. Por enquanto. Por enquanto. Porque a gente ainda não tem super inteligência. Então, por enquanto, a gente não deve acreditar numa substituição total dessa atividade decisória de seres humanos com máquinas. mas é lógico que e isso é verdade, né? Que a presença cada vez maior dos algoritmos em todos os campos da nossa vida vai fazer com que a gente repense o trabalho que a gente faz. Então, questões repetitivas, enfim, para isso a gente vai poder usar a inteligência artificial, sim. Isso vai nos liberar para que a gente foque naquilo que demanda a nossa atenção. Então, abrindo o código, eu posso acabar com os vieses? Mito. Se a gente estiver falando de inteligência artificial, não adianta abrir o código. Isso não é a solução. Ah, Isabela, se eu apagar as informações da base de dados de sexo, de idade, de gênero, isso vai acabar com o preconceito? Mito. Mito. Se o preconceito presente em um determinado algoritmo vem da correlação entre aquela decisão que vai ser tomada e o pertencimento a algum grupo vulnerável, o fato de você esconder essas decisões que mostrem que a pessoa pertence àquele grupo vulnerável, como gênero, idade, sexo, etc., raça, etc., só apagar essa informação não é suficiente, porque o algoritmo, fazendo múltiplas correlações, ele consegue identificar esse pertencimento de outras formas. Então, o que a gente tem que se perguntar é o pertencimento ao grupo vulnerável implica em alguma medida em uma posição de prejuízo? Porque se a resposta for sim, a gente tem que repensar as perguntas que a gente está fazendo e pensar em estratégias para resolver essa questão. Última pergunta. Mito ou verdade? Existem respostas certas nesse campo, isso é um mito também. A gente está falando de um campo que está mudando muito, que está mudando muito rápido. A gente tem muitas dúvidas, a gente avançou muito nos últimos anos colocando as perguntas certas, mas as respostas ainda são muito debatidas. E é por isso que um encontro como esse, discutir esse tema, e discutir esse tema com pessoas tão importantes no contexto social em que a gente está é muito relevante. É muito importante que cada um de nós use a sua voz e tente entender criticamente esse movimento de mudança pelo qual a gente está passando, para tentar garantir que o potencial que os algoritmos têm de fazer com que a gente avance no campo do direito realmente se concretize, que a gente avance no sentido de reforçar valores caros ao Estado de direito, como acessibilidade, igualdade, justiça social, enfim, garantir que a gente vá por esse caminho que é o caminho correto. Para isso, a voz de vocês todos é muito importante. E essa é a nossa última verdade. Eu vou terminar por aqui. Obrigada, gente. Muito obrigado, doutora Isabela. Uma honra de te ouvir. Sempre um motivo de muito aprendizado. E a gente fica muito feliz também com as suas reflexões, principalmente para que a gente possa construir ferramentas em bases sólidas, principalmente à luz de parâmetros éticos, com transparência, com controlabilidade, para que, de fato, essas ferramentas sirvam como um apoio, principalmente, à tomada de decisão, estejam estruturadas da melhor maneira possível. E, ouvindo as suas considerações, eu lembro também da necessidade de nós nos preocuparmos com o dataset, com essa base de dados informacional. De repente, isso passar por uma revisão periódica, consistente, justamente com o objetivo, pelo menos de atenuar, se for o caso, esses vieses discriminatórios decorrentes de algumas ferramentas, como já tivemos a oportunidade de verificar. E, por óbvio, é, de fato, e eu concordo, um mito, essa ideia de uma substituição integral do homem pela máquina. O que nós teremos sempre é essa centralidade no ser humano com o objetivo de potencializar ou de racionalizar as atividades que nós desenvolvemos, principalmente, aquelas atividades que são atividades repetitivas, que, tranquilamente, podem ser objeto de transferência para que os sistemas computacionais contribuam com o nosso trabalho, com as nossas atividades, como já acontece. Boa parte, hoje, dos projetos envolvem, por exemplo, um trabalho com padrões decisórios vinculantes, e isso já lança para a gente algumas luzes em relação a como os tribunais decidem e como também nós precisamos nos posicionar em termos de uma gestão estratégica da litigância. Muito obrigado, mais uma vez, ficamos muito felizes de te receber e de te ouvir. Obrigado pelas considerações. E agora, também, eu passo a palavra para o professor Fabiano Hartmann, que é, sem dúvida alguma, como a doutora Isabela, um dos grandes nomes dessa temática, inclusive, é quem coordena o projeto VITOR no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é um dos projetos, o projeto pioneiro em termos de implementação de inteligência artificial no Poder Judiciário. O professor Fabiano, ele é doutor pela UNB, professor da Faculdade de Direito da UNB, do mestrado, do doutorado. O professor Fabiano é líder de vários grupos de pesquisa, principalmente doutor IA, e, como eu disse, coordena o projeto VITOR, o projeto Mandamos, o Júlia, Confia, vários projetos que hoje estão aí sob a batuta do professor Fabiano, que eu tenho a honra de aqui ter presente nessa mesa e que foi, que é meu professor do doutorado e, portanto, mais uma vez, terei a oportunidade de aprender com o professor Fabiano, que é o nosso referencial na temática e, principalmente, a quem tem conduzido grandes discussões sobre esse movimento de transformação, seja no contributo à resolução 332 do CNJ, seja no debate, também, na Câmara dos Deputados, na discussão do projeto de lei 21 de 2020, ou seja, o professor Fabiano dispensa maiores apresentações e a advocacia pública, como um todo, agradece a sua disponibilidade, professor Fabiano, para falar conosco nessa tarde de hoje. Muito obrigado mais uma vez e a palavra está com o senhor. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Vale pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no FONACE, pela oportunidade de ouvir uma fala tão clara, tão profunda da professora Isabela Ferrari, realmente, como ela disse, são nessas oportunidades que a gente tem de apresentar os problemas, refletir, apresentar nossas opiniões que são provisórias, como toda ciência praticada com seriedade tem que ser, a gente tem que estar aberto à discussão, a novas visões, e nesses encontros, nesses momentos, é que a gente tem a oportunidade de crescer. Então, mais do que a importância de nossas falas, a importância é do momento para a gente discutir um tema que é importantíssimo, que é relevantíssimo, não só porque eu, Isabela e Luiz também gostamos muito, mas é porque realmente é uma oportunidade transformadora para os desafios que todos nós, certamente, todos nós estamos irmanados postos ao direito. Nós não teríamos razão de estudar o direito se nós não tivéssemos um compromisso sério com concretização de direitos de direitos fundamentais. E a tecnologia pode ser uma ferramenta nesse caminho. Ela tem riscos, a professora Isabela falou com muita propriedade deles, mas ela também traz uma oportunidade significativa, talvez única, de realmente nós aperfeiçoarmos a nossa sociedade com essa demanda de justiça, de justiça social, que todos nós temos o compromisso. para me disciplinar no tempo, até porque é um tema apaixonante para mim, eu fiz uma apresentação e eu vou tentar aqui compartilhar com vocês e isso vai servir para me disciplinar um pouco. A apresentação que eu pensei aqui hoje para falar um pouco sobre decisão com vocês, ela vai trabalhar em quatro pontos, basicamente. É importante que a gente converse um pouco sobre um contexto, então, assim, qual é o nosso referencial de hoje para a gente discutir, para a gente enfrentar os problemas postos à decisão, né? Algumas fronteiras também, porque a tecnologia, ela nos encanta e nos impacta tão grandemente, é porque ela é muito veloz, né? O que nós sabíamos, o que nós tínhamos em 2018, hoje é completamente diferente então, a gente tem que estar assim, muito preparado para o que está vindo, né? Então, eu vou trazer, obviamente, dentro da limitação do tempo que a gente tem, algumas reflexões sobre essas fronteiras, também da mesma forma, contar para vocês um pouquinho das aplicações, algumas, a gente já deixou público e tudo mais, mas assim, para que ajude muito a nós do direito esse processo de desmistificação da tecnologia, porque, como a professora Isabela muito bem falou, nós temos nossos riscos, mas o principal é a identificação exata de quais premissas, de quais os esforços que nós devemos fazer para minimizar esses riscos, para prevenir esses riscos, né? E, muitas vezes, o debate jurídico acaba sendo direcionado para elementos que são meramente desperdício de energia e de reflexões, né? E eu também vou falar com vocês também brevemente sobre alguns highlights, alguns destaques de literatura com relação a que campos nós vamos ainda caminhar com relação aos mecanismos de tomada de decisão, especialmente no direito que trabalha com uma linguagem que é tida como uma linguagem complexa, né? Então, vamos lá. Primeiro, falando um pouquinho sobre o contexto, eu queria trazer duas situações que eu acho que são muito interessantes para a gente refletir. A primeira busca, basicamente, é encaminhar uma resposta, uma tentativa de resposta sobre qual a melhor relação entre a inteligência artificial e os mecanismos de tomada de decisão. E aqui eu não falo do nosso mecanismo de tomada de decisão estrito-senso, a decisão judicial, decisão jurídica, mas a decisão estratégica de uma forma geral. E eu trago e gostaria de citar para vocês um trabalho que é muito interessante que está sendo feito no laboratório de ciência da computação do MIT, que é uma fonte inegável de inspiração para as nossas pesquisas aplicadas, mas que eles estão fazendo um paralelo com áreas de gestão, em que as decisões são extremamente sensíveis, extremamente delicadas e, portanto, devem ser tomadas de uma forma muito sólida, muito consciente. E, nesse sentido, a inteligência artificial já é um componente absolutamente corriqueiro na tomada de decisões estratégicas, especialmente das grandes corporações. a gente teve um salto gigantesco nos últimos cinco anos em termos de uso da inteligência artificial para a tomada de decisões estratégicas. E isso representa pura e simplesmente a percepção de que a inteligência artificial tem o potencial de ampliar e muito as nossas habilidades cognitivas. E é exatamente nisso que nós devemos nos concentrar. Se a inteligência artificial pode ampliar a nossa capacidade, a nossa percepção, a nossa atenção sobre as questões complexas do mundo, por que não direcionar o desenvolvimento da inteligência artificial justamente para nos servir dessa forma? Me parece que é um raciocínio de aperfeiçoamento, de otimização de desempenho que é comum a todas as áreas, vamos dizer assim, que utilizam o conhecimento. Então, é uma decisão, a meu ver, inteligente. E essa pesquisa traz elementos importantes e ela traz uma reflexão que talvez a gente, pela celeridade das pesquisas e das discussões e dos debates em torno da tecnologia, ainda não travamos no direito, que é uma inversão da pergunta. Nós normalmente perguntamos assim, será que a inteligência artificial, o treinamento artificial consegue captar as decisões humanas dentro de um conjunto de dados? Será que o homem não tem essa sensibilidade maior? Normalmente a gente está discutindo isso, mas se a gente inverter um pouco a pergunta e esse estudo é justamente disso, é o seguinte, a inteligência artificial fornecendo padrões de dados para o ser humano, o ser humano acaba decidindo de forma muito diferente. Então, assim, isso aponta também, pelo menos a leitura que eu gosto de fazer, aponta também para nós como nós somos, inclusive, limitados em termos de decisões estratégicas, mesmo tendo, vamos dizer assim, o fomento de uma mesma forma. A gente acaba fazendo valer a nossa singularidade. E no direito, em alguma medida, em alguma medida, obviamente que nisso não de forma absoluta, não de forma rasa, mas em alguma medida, há sempre um esforço, especialmente da teoria do direito, em combater essa singularidade ao extremo. A gente pode chamar essa singularidade de ativismo, de decisionismo, de individualismo, enfim, uma série de classificações, mas de alguma forma o direito busca algum tipo de coerência sistêmica. E talvez aí esteja toda a nossa dificuldade dentro desse universo de uma sociedade polivalorativa, de contextos complexos, e nós conseguirmos incrementar esse nível de coerência. Mas é interessante, até sob o ponto de vista da percepção da tecnologia, que o ser humano continua tendo essas limitações muito importantes. E a segunda percepção desse contexto, aqui talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse exemplo, mas eu acho que esse é o melhor exemplo. Aqui a gente desce para a nossa decisão estrito-senso, para tentar encaminhar aquela resposta sobre quem decide melhor inteligência artificial ou ser humano. A meu ver, é uma pergunta absolutamente equivocada, inadequada, porque a lógica não pode ser a lógica da competição, da superação, enfim, a lógica é do complemento, a lógica é do apoio. Mas essa pesquisa mostra justamente para nós que o ser humano pode, em determinado contexto, ela é muito localizada, isso é importante que se diga, em determinado contexto, ter um desempenho em uma linguagem complexa, um desempenho inferior à inteligência artificial. Essa pesquisa foi feita lá em Cornell pela equipe do John Kleinberg, uma equipe ampla, que reúne até um conjunto de universidades, mas que fez um estudo em cima de um milhão e meio de decisões, decisões semelhantes ao que a professora Isabela falou sobre o COMPAS, decisões em que as pessoas são levadas à presença de um juiz, o processo ainda vai se iniciar, mas o juiz tem que fazer uma análise se mantém aquela pessoa presa, se ela tem um índice de reincidência alto, ou um risco nesse sentido, ou se faz uma liberação confiança. Então, a pesquisa é interessante justamente porque ela pega um retrato, um contexto muito delimitado, o que não é a regra do direito, diga-se de passagem, mas ela pega esse contexto. as pessoas praticaram um delito, são levadas pela autoridade policial à presença de um juiz, o juiz tem o relato desse delito, ele tem o relato, os dados do histórico dessa pessoa, e com base nesses dois inputs, ele faz uma análise em termos de risco daquela pessoa praticar outros crimes ou risco de fuga, de não comparecer mais aos próximos atos do tribunal. E em cima disso ele determina a prisão ou liberdade. Então é muito bonitinho, vamos dizer assim, para a gente analisar. E essa pesquisa ela teve algumas conclusões interessantes. A equipe treinou mecanismos de inteligência artificial e foi modulando esses mecanismos e uma das experiências foi o seguinte, mantendo-se o mesmo nível de encarceramento que os juízes humanos, qual é a consequência em termos de criminalidade posterior? e houve uma redução de 24,7% em termos de criminalidade posterior. Então, manteve-se as mesmas quantidades de pessoas presas, mas caiu a criminalidade. Fez-se uma outra modulação, agora mantendo-se esse nível de criminalidade posterior, de reincidência. E aqui, então, a inteligência artificial determinou prisão na ordem de 41,9% a menos, quase metade das pessoas a menos presa. Então, dentro desse universo muito circunscrito, pode-se chegar a uma conclusão que a inteligência artificial aprendeu menos ou melhor a depender do cenário. Mas o que a gente conclui disso? Que a inteligência artificial julga melhor que o homem, ela decide melhor que o homem? De forma alguma. De forma alguma. Esse, como eu disse, é um cenário restrito, controlado, mas mostra, e é aqui, por isso que eu gosto de usar esse exemplo, mas mostra que é aquele nosso outro argumento também de que nós humanos sempre temos um nível de sensibilidade, um nível de predição do que vai acontecer no futuro, a gente tem um arranjo de habilidades superior a qualquer tipo de mecanismo artificial melhor, né? É um mito, é um mito. Então, esse exemplo é muito bom para mostrar que nós podemos nos apoiar por ferramentas que vão, de alguma forma, melhorar o nosso nível de atenção a algum detalhe, melhorar o nosso nível de informação sistêmica, não podemos nos esquecer que a gente vive hoje num ambiente de hiperinformação. A dificuldade, hoje em dia, não está mais na obtenção da informação, mas está na quantidade de informação que a gente obtém a capacidade de extrair algo mais interessante, mais estratégico, né? Então, as nossas dificuldades estão diferentes hoje em dia e a inteligência artificial pode, dessa forma, ser um elemento de apoio. Essa é a conclusão que a gente tira, pelo menos, é a que eu tiro de um estudo tão detalhado e tão aprofundado como esse, né? Eu queria também chamar a atenção de vocês por um passo que nós estamos dando em direção ao futuro tecnológico, né? E esse futuro não é distante, certamente, né? A gente vive hoje, nesse momento de pandemia, um ambiente de ampliação dos nossos canais e sistemas de informação, isso é inegável, né? Esse encontro de hoje é um exemplo muito concreto disso, né? As pessoas de vários locais se conectando através de uma plataforma em razão da dificuldade ou até mesmo da impossibilidade de estarem no mesmo ambiente, né? Então, a gente já vive isso. Nosso celular é uma fonte de recepção e geração de informação, nosso computador, mas, de alguma forma, embora já nesse ambiente de hiperinformação, há pesquisas também em andamento e a Chrome Update que eu trago aqui para vocês é uma pesquisa que para mim é marcante nesse sentido, ela é um novo passo no sentido de ampliação de canais de informação. A Chrome Update que está sendo feita no laboratório de IA do MIT, mas ela não é uma solução de inteligência artificial, né? Ela é uma solução de produção de dados, né? De conteúdo, por isso está sendo feita lá, ela vai ampliar para objetos que até então não carregam nenhum tipo de capacidade informativa permanente, né? Que se recicla e a Chrome Update ela vai trazer então, portanto, nesses objetos através de rearranjamento de pigmentação luminosa, a capacidade de informação e transmissão de dados. Ali tem um exemplo de uma casezinha de um celular, mas eu gosto muito do exemplo da caneca, da caneca que a gente toma café durante o dia, essa caneca é um elemento atualmente hoje de um lazer, né? De um espaço para nós descansarmos, quando a gente está tomando nosso cafezinho ali, né? A caneca, ela vai, com essa tecnologia, vai poder ser um elemento de montagem de informações, ela vai poder, por exemplo, trazer ali toda a previsão do tempo daquele dia, prazos novos nos processos, enfim, você está tomando seu cafezinho muito relaxadamente e vai receber ali que saiu um prazo de 24 horas para cumprimento, né? Imagina só o grau de estresse de todo mundo. Mas, enfim, é mais uma ampliação de canais de recepção de dados e, portanto, de geração de informações. E nesse mundo? Nesse mundo que praticamente talvez até só quando nós estamos em dormência, né? Durante o sono a gente não recebe informações, né? Nesse mundo, será que a gente não precisa efetivamente para a nossa tomada de decisão ter mecanismos artificiais de apoio? É praticamente ilusório imaginar que a gente vai dar conta desse mundo tão difícil e tão complexo sem sistemas de apoio, né? Mas, com isso, obviamente, que a minha fala não é uma fala de apelo pura e simplesmente à paixão tecnológica, né? Tudo isso é carregado de riscos. Não é à toa que o doutor Iá, quando fez a manifestação em audiência pública sobre o PL que está regulando, foi aprovado pelo menos na Câmara, ainda falta Senado, que está regulando o uso de inteligência artificial no Brasil, nós fizemos um apelo para que os desenvolvimentos de inteligência artificial tivessem como necessidade uma apresentação preliminar em termos de impacto e risco, porque, obviamente, a tecnologia, ela tem em si um risco, um risco de violações éticas, um risco de supressão de direitos, né? Então, a gente sempre trabalha com esse mecanismo de benefícios e riscos permanentes, né? A gente não pode abrir mão dessa percepção, né? Mas, então, inegavelmente, nós estamos ingressando em uma nova fronteira em termos de informação, né? E isso vai impactar brutalmente nos nossos mecanismos de tomada de decisão. Falado um pouco dessas fronteiras, então, do que está por vir, eu vou contar um pouquinho para vocês do que a gente imaginou dentro desse cenário, então, de tecnologia como apoio. E eu tenho muito orgulho de falar de um projeto aplicado que nós desenvolvemos aqui na Universidade de Brasília em parceria com o Tribunal de Justiça de Roraima. Foi, aliás, um projeto de um ano de duração feito ao longo de toda a pandemia. então, nós fizemos ele de forma 100% remota e o Mandamos ele combina basicamente dois robôs de inteligência artificial que tem um desafio em comum, que é o desafio de melhorar tanto em termos de prazo quanto em termos de qualidade o cumprimento das intimações judiciais, né? Todos aqui advogados vivenciam isso, né? As dificuldades em termos em termos de prazos para cumprimento de uma intimação e muitas vezes as intimações cumpridas que geram posteriormente um retrabalho então uma nova audiência que tem que ser remarcada porque aquele mandado não foi cumprido de forma adequada enfim, né? Todos aqui sabem muito bem essa dificuldade então o desafio do Mandamos era contribuir para melhorar prazo e qualidade do cumprimento das intimações judiciais, né? e a gente imaginou então a combinação de dois robôs de IA justamente inteligência artificial porque ele trabalha com uma classificação então ele faz uma leitura o primeiro robô é o robô de geração de mandado ele faz uma leitura da decisão judicial que vai gerar o mandado então ele lê e ele identifica a partir dessa leitura algumas classes que são as classes mais recorrentes de temáticas de processo ele identifica isso e na medida que ele identifica ele já tem um banco de dados de templates considerados pelo tribunal como os mais completos os mais adequados para o cumprimento final daquele mandado e ele faz então a geração totalmente então automatizada desse mandado a partir da identificação temática da decisão judicial através da central eletrônica de distribuição de mandados entra em função um segundo robô que também é um classificador esse é um classificador de oficiais de justiça e ele foi calibrado com alguns pesos eu vou comentar aqui brevemente com vocês por exemplo a gente tem uma preocupação que os oficiais de justiça recebessem uma carga de trabalho o mais próximo do equilíbrio possível para que não se sobrecarregasse um determinado oficial de justiça em benefício de algum outro então esse é um dos parâmetros de classificação que a cada 10 minutos essa central reclassifica os oficiais então aquele oficial que eventualmente praticou um ato considerado complexo difícil ele vai ser na medida do possível mais poupado para se restabelecer o equilíbrio um outro fator que é também muito importante em termos de peso nessa classificação dos oficiais é a proximidade com os dados de endereço do cumprimento daquela diligência então os oficiais que estão mais próximos da região de cumprimento eles já passam a ser melhores ranqueados para receber esse mandado gerado alguns outros fatores então por exemplo o desempenho de determinados tipos de oficiais de justiça com classes de mandados a serem cumpridos tem oficiais que tem um perfil que tem mais facilidade para cumprir determinada classe e tudo mais o sistema ele faz essa classificação vai atualizando e encaminha para o oficial de justiça o mandado eletrônico gerado então trocando em miúdos pensando hipoteticamente vamos imaginar que o juiz está decidindo sobre alguma medida cautelar de afastamento do lar alguma coisa assim que tem risco a integridade física ou a própria vida de uma pessoa está lá o primeiro robô reconhece gera o mandado encaminha para a central eletrônica o segundo robô entra em ação com a classificação dos oficiais faz o mapeamento eventualmente tem um oficial de justiça que está mais próximo do cumprimento em questão de alguns minutos hipoteticamente esse oficial de justiça pode cumprir aquela diligência algo que dentro de uma realidade vamos dizer assim sem o apoio da inteligência artificial é uma realidade de alguns dias eventualmente alguns mandados demoram semanas para serem cumpridos eu me lembro antes de vir para Brasília que eu trabalhava em uma universidade em Santa Catarina e lá nós tínhamos o núcleo de prática e eventualmente matérias que tem uma urgência muito grande então alimentos e tudo mais elas tinham uma dificuldade muito grande de cumprimento até essas matérias que dizem respeito à preservação da subsistência das pessoas então essa é uma realidade muito dura então se a inteligência artificial consegue de alguma forma colaborar e eventualmente preservar a integridade física de uma pessoa ou a vida ou algum direito fundamental ela se justifica ela se justifica esse o sentido então que foi desenvolvido mandamos e eu trago aqui esse QR Code para vocês para depois vocês fazerem esse teste é um teste básico muito singelo de atenção e isso mostra muitas vezes o quanto a nossa atenção ela é falha e eventualmente nós pensamos que ela não é assim a gente pensa que nós temos uma atenção uma sensibilidade muito grande mas a gente realmente é muito falível e quando a gente tem essa percepção de falibilidade a gente consegue ver na tecnologia uma oportunidade por fim até para não cansá-los eu gostaria de destacar três pontos que nós estamos assim com foco e energia muito importante com relação à aplicação da inteligência humana a inteligência artificial em apoio ao desempenho humano a primeira é um trabalho também lá do John Kleinberg que fala de habilidades que podem ser melhoradas com inteligência artificial nos sistemas de predição então assim a gente está num esforço a gente percebe um esforço da comunidade jurídica como um todo de criações de sistemas primeiro sistemas de racionalidade uma racionalidade obviamente vista sobre um conceito contemporâneo de racionalidade mas é justamente uma ideia de conferir coerência sistêmica ao sistema de justiça como um todo então a gente percebe que esse é um enfoque realmente relevante para os estudos em inteligência artificial os outros dois artigos que eu recomendo aqui a vocês eles trabalham nessa lógica de racionalidade mas no sentido de possibilidade de captação o que não é fácil obviamente captação da linguagem jurídica complexa do raciocínio jurídico para sistemas de inteligência artificial especialmente nos casos em que a gente não identifica ou não tem para a formação do dataset muitas similaridades então assim naqueles casos em que há mais repetição e similaridade já há uma certa tranquilidade para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial o grande desafio é naqueles sistemas em que não há esse dataset tão repleto de dados como que faz quais são as possibilidades a gente já tem literatura no sentido de que é possível que tem caminhos então esse é um esforço acho que importante para nós da comunidade jurídica e um outro enfoque também já ali no terceiro na terceira recomendação de literatura é que nós estamos amadurecendo fortemente um sistema de precedentes um sistema de precedentes que de alguma medida é próprio do Brasil então a gente fez algumas adaptações algumas importações mas nós temos um sistema que é próprio e está em amadurecimento e dentro dessa ideia de precedentes que também é um esforço de construção de racionalidade para o sistema de justiça a gente imagina que a inteligência artificial ela pode se combinar a facilitar essa consolidação do sistema de precedentes e trazer resultados significativos e importantes para a nossa luta que é a luta de concretização de direitos né e essa figurinha aí vai ser a minha fala final ela é muito interessante né no sentido de que de alguma forma a gente coletivamente consegue prevenir prevenir e ter mais clareza sobre esse nosso cenário que é desafiador mas que eu entendo não sei se de forma muito romântica né mas que eu entendo como uma oportunidade uma oportunidade para nós avançarmos no sentido de concretização dos direitos fundamentais e aqui no cantinho tá o nosso os nossos contatos do doutor Iá né o doutor Iá é um laboratório de inteligência artificial sediado no direito né na Universidade de Brasília nosso Instagram tá ali todos e todas são muito bem-vindos a somar o ano que vem nós teremos quatro novos projetos de pesquisa aplicadas então assim felizmente essa área no direito ela tá crescendo bastante não há como se falar em inteligência artificial sem a percepção de que ela é multidisciplinar e portanto a participação do jurista ela é fundamental absolutamente fundamental aquela ideia e aqui é um mito que eu acho que é muito comum a professora Isabela depois me corrija se eu estiver errado falar estamos na mão dos programadores de inteligência artificial essa figura ela não pode ser vista como alguém das exatas quem desenvolve inteligência artificial é necessariamente uma equipe multidisciplinar então eu aqui encerro coloco à disposição para o debate e devolvo a palavra já com meus agradecimentos ao Luiz muito obrigado Luiz muito obrigado professor agradeço demais parabéns pela palestra pelas provocações por nos despertar a necessidade de pensar na relação simbiótica entre a inteligência artificial e as nossas atividades e principalmente para que a gente enxergue a inteligência artificial como um potencial para que a nossa atividade seja desenvolvida da melhor maneira possível muito eu acredito que nós temos críticas precisam ser feitas e direcionadas para que sempre estejamos em compasso com os direitos e garantias processuais fundamentais mas também esse ferramental todo possibilita que nós tenhamos atuações muito mais assertivas eficientes e tudo precisa ser construído dentro dessas bases sólidas eu tenho aqui não vou me estender muito para não cansar todos mas eu tenho duas perguntas que foram direcionadas a primeira para a doutora Isabela uma pergunta interessante para saber se a doutora acredita que essas mudanças elas elas vêm mais no âmbito do sistema de justiça para viabilizar uma adequada gestão dessa crise numérica de processos ou se essas mudanças elas possibilitam também uma melhoria qualitativa da prestação jurisdicional na verdade Luiz eu acho que são as duas coisas se a gente olhar para o backlog que a gente tem para a quantidade de processo que a gente tem para o volume de litigância que a gente tem para a nossa cultura de litigância mesmo que a gente chama de cultura de litigância quase colocando a culpa nas pessoas mas na verdade é uma culpa do sistema a gente tem um sistema com incentivos a litigância a gente vai ver que as grandes respostas para isso que a gente está passando elas vêm da tecnologia então não só a inteligência artificial mas também esse novo momento da gente usar sistemas online de resolução de controvérsias vem para a gente tentar lidar com esse grande volume de processos e isso não só no Brasil mas no mundo inteiro então quando a gente fala em inteligência artificial em si com certeza a gente vai usar inteligência artificial para nos ajudar a decidir essas atividades mais ou menos associadas à decisão em si então desde eu tenho um sistema de inteligência artificial que vai sugerir um movimento para ser feito naquele processo eu tenho um sistema de inteligência artificial que vai sugerir um precedente para o juiz usar naquele caso até uma coisa mais avançada tipo um sistema que redija uma decisão ou redija uma petição que é uma coisa que já tem aí na AGU eles estavam desenvolvendo um sistema até para redação acho que eles estão até um pouco mais avançados que a gente na justiça mesmo nesse ponto então com certeza é algo que vai nos ajudar a lidar com esse grande volume de processos mas na linha daquilo que o Fabiano falou eu também tenho muita esperança de que o fato da gente ter esses sistemas vá nos ajudar a ter um pouco mais de consistência no nosso sistema jurídico e aí a gente também tem um outro problema cultural que é essa questão da jurisprudência lotérica de dos juízes valorizarem como grupo essa ideia de cada um poder decidir de uma forma de você ter uma situação que é essa também porque esse é o exemplo que vem de cima então o Supremo Tribunal Federal muda as decisões o STJ muda os entendimentos e a gente fica todo mundo perdido então se você tem um problema você é juiz uma causa agora você sabe que ela vai chegar no Supremo daqui a 15 anos como é que isso vai ser decidido é muito difícil saber e se você não sabe se você não tem segurança às vezes vale a pena litigar então eu acho que nisso também a gente vai ter um auxílio a partir da inteligência social especialmente desse tipo de sistema que sugere jurisprudência para você que sugere lei aplicável para aquele caso porque é diferente se eu tiver alguém da minha equipe fazendo uma pesquisa de jurisprudência por mais que a gente use as mesmas ferramentas essa pessoa vai escolher algumas palavras-chave para tentar encontrar a decisão a ser aplicada naquele caso o precedente para ser aplicado naquele caso mas se eu tenho um sistema de inteligência artificial que oceriza o processo ou seja que lê o processo que entende o processo e que ele escolhe as palavras-chave que ele procura a tendência é que ele dê mais ou menos os mesmos resultados para os diferentes juízes e aí a gente recebe um estímulo para decidir no mesmo sentido ainda que a gente não esteja amarrado e você tenha que sacrificar a independência judicial então a gente vai ter aí um um nudge não deixa de ser um nudge então nesse ponto eu acho que a gente a gente ganha nessas duas pontas e isso é muito importante são duas pontas que são muito importantes né Perfeito até porque pelo volume que nós temos por exemplo de teses firmadas e repetitivos e teses de repercussão geral mais de mil do STF né para que nós tenhamos uma orientação adequada inclusive nós estamos estamos desenvolvendo aqui na PGE de Alagoas um sistema uma ferramenta de inteligência artificial justamente para promover essa indicação para o advogado público quando ele recebe a comunicação processual justamente para que a gente tenha uma atuação muito mais assertiva é e uma coisa que eu queria colocar nessa linha também desculpa Luiz te interromper mas assim no sentido que foi exposto pelo Fabiano o Fabiano falou eu sou muito otimista a gente vai conseguir concretizar os valores do Estado Democrático Direito etc e tal e eu não acho nem que seja uma questão assim da gente ser otimista ou pessimista eu acho que quem está nos ouvindo não precisa nem ser otimista não a questão é vai acontecer já está acontecendo a gente não vai segurar essa mudança se ela vai acontecer como é que a gente vai lidar com ela entendendo que esses são os pontos fortes esses são os pontos fracos então a gente foca no que é bom e a gente tenta corrigir o que é errado então assim vai acontecer e isso também ajuda um pouco nessa sua resposta porque se a gente falar assim não os juízes têm que decidir o processo e usar esse tipo de recurso a gente precisa perceber que não é só o judiciário que está usando isso a advocacia também está a advocacia pública e a advocacia privada então em breve a gente vai receber cada vez mais processo um churrado de processo então assim a gente não tem escapatória ou a gente vai liderar esse movimento ou a gente vai ter que seguir ele assim sabe quando o seu barco está afundando e você tenta jogar água para fora então assim isso vai acontecer como é que a gente vai fazer o que a gente pode fazer é isso que a gente tem que discutir mas mas é muito isso assim a gente não tem muita opção o que não acho que seja ruim não acho que o caminho é por aí mesmo mas eu vejo esse como o único caminho que a gente tem sinceramente eu só deixei de registrar que a pergunta inicial foi do Arquimedes que está nos acompanhando pelo YouTube tem uma pergunta também do Eduardo direcionada aqui ao professor Fabiano e a pergunta é provocativa e complexa mas para o professor quais seriam os parâmetros éticos mínimos da formulação de ferramentas de inteligência artificial obrigado pela pergunta na verdade eu fiz um livro sobre isso porque e eu acho e assim acho não eu tenho certeza que eu não esgotei a pergunta dele na verdade é a minha pergunta e tenho certeza assim de todo mundo que tem uma preocupação na verdade com com a tecnologia a gente vê a tecnologia como algo bom que pode contribuir mas obviamente a gente tem a preocupação a professora Isabela falou do COMPAS quem vê algum relato sobre o COMPAS fica apavorado meu Deus do céu a gente não pode caminhar para isso não tem sentido então e de alguma forma os referenciais éticos que existem isso que é a grande dificuldade então por exemplo a gente pegou a primeira os primeiros concretizações de regulação em termos de regulação não mas de documentos documentação sobre compromissos éticos partiram da comunidade europeia você pega lá vem os sete princípios e tudo mais você faz um benchmarking do que está sendo feito no mundo tem ali uns referenciais mas de alguma forma eles são importantes mas eles são muito pouco para nós não chega a dar uma segurança para você fazer o desenvolvimento e também depois não chega a dar uma segurança para fazer o uso então no livro eu busquei fazer o seguinte a partir desses referenciais é começar a perceber também aquilo que pode de alguma forma ser importante para nós como sociedade brasileira e eventualmente não ser tão importante para outras sociedades que ali fizeram então eu cheguei a 14 14 princípios éticos mas também acho que são insuficientes porque na verdade o que a gente precisa é a partir desses princípios desenvolver condutas éticas é como ligar esses princípios aos desafios do dia a dia então eu cito por exemplo algo que não está assim muito concretizado nessa literatura internacional que é a representação substancial e que eu acho que é fundamental para qualquer desenvolvimento no Brasil você não consegue minimamente combater vieses e é importante que se diga que o viés é da natureza humana então assim a inteligência artificial como uma apropriação de ações humanas ele naturalmente tende a ser enviesado o que a gente pode é metodologicamente tentar diminuir isso então a representação substancial ou seja representação de gênero representação racial representação das vulnerabilidades quanto mais você conseguir incrementar isso menos risco de deslizes éticos você tem então assim é algo que a meu ver é procedimental é comportamental essa é a maior dificuldade esse é o maior desafio de hoje a gente traduzir esses princípios pode ser o 7 da comunidade europeia pode ser os 14 do Fabiano pode ser enfim mas traduzir isso em comportamentos um outro fator que eu acho que assim é pouco explorado e é fundamental a meu ver no uso de sistemas de inteligência artificial especialmente para uma área sensível como é o direito é o acompanhamento permanente a gente deve apropriar os sistemas de inteligência artificial com mais um termo biológico eu gosto de dar esse exemplo porque daí a gente tem a dimensão adequada a gente usa muito redes neurais neurônios artificiais a gente apropria da biologia muita coisa a própria inteligência vem da natureza humana mas a gente tem que imaginar um sistema de inteligência artificial como uma criança uma criança que está sendo permanentemente acompanhada acompanhada ela tem autonomia ela vai produzir muita coisa ela tem a sua identidade mas esse acompanhamento dos seus responsáveis é fundamental porque vai de alguma forma proteger prevenir e direcionar para algo que seja bom então assim ao ver a inteligência artificial como uma criança a gente vai perceber que a gente precisa sempre estar acompanhando sistemas de proteção e segurança que são devem compor qualquer planejamento de desenvolvimento eles vão prever justamente o que é fazer quando detectar algum desvio algum dano algum risco como uma criança então essa ideia que a gente tem que ter da inteligência artificial crianças são muito boas nós não teríamos nossa humanidade sem as crianças mas a gente precisa ter cuidado a gente precisa acompanhá-la perfeito professor muito obrigado eu tenho aqui só mais duas perguntas para não tomar mais o tempo de vocês tem uma pergunta que inclusive o nosso colega lá do doutorado da UNB o Esclepíades e a pergunta dele é tanto para a doutora Isabela como para o senhor professor Fabiano é o seguinte os dados como o Vitor mandamos Elis enfim são muito importantes para a gestão judiciária e contribuem também para a eficiência de uma justiça digital e a indagação é o seguinte ele quer saber qual seria o papel da magistratura da advocacia pública e da academia na busca por uma justiça digital cooperativa bom primeiro receber eu vou começar primeiro receber essas alterações essas mudanças porque uma postura não receptiva da magistratura atrasa tudo e a gente teve muita sorte nesse sentido de ter até difícil falar em sorte pandemia mas uma das consequências benéficas da pandemia foi essa migração integral para o digital que só aconteceu porque não existia outra forma então principalmente nos tribunais havia muita resistência a por exemplo fazer audiência online e foram coisas que aconteceram por conta da pandemia que facilitam a vida dos advogados dos juízes dos ministros de todo mundo então eu estou usando esse exemplo porque ele é muito simbólico sempre que a gente vai aderir a uma novidade tecnológica a gente tem uma barreira interna humana de você ter que aprender como é que aquilo funciona e eu falo isso porque eu compro um monte de coisa e eu olho e falo gente como será que eu uso isso aqui e dá uma preguiça dá vontade de a gente não usar então assim superar essa primeira barreira e essa primeira barreira que é uma barreira psicológica normalmente é o maior problema que a gente tem então o que eu vejo é dar uma estatura como classe ser receptivo às mudanças entender o contexto em que a gente está eu ainda vejo alguns juízes falando eu não preciso disso porque eu sou juiz há 30 anos há 25 anos eu nunca precisei então eu não preciso e não é assim que as coisas funcionam não é assim que as coisas vão funcionar no futuro a gente tem que estar aberto a isso então estar aberto é uma coisa a segunda coisa é estar vigilante por isso que eu acho que também dentro da magistratura eu faço esse trabalho muitas outras pessoas fazem esse trabalho de você trazer esses temas muitas vezes a gente se sente um pouco aliado das discussões e isso não é admissível porque nós somos os principais agentes se a gente vai aplicar aquele negócio a gente tem que saber como ele está funcionando e esse intercâmbio com a sociedade que é se você está aplicando você também precisa deixar claro que você está aplicando você precisa repensar sua função a partir disso e necessariamente a gente tem que ter consequências até processuais dessas novas ferramentas se a gente está usando isso será que a gente precisa mudar alguma coisa no processo será que a gente precisa permitir uma impugnação específica disso ou daquilo quanto eu tenho que entender de como funciona aquele sistema para eu poder usar qual que é a minha parte eu escrevi um artigo com um amigo meu o Felipe Medon foi publicado recentemente um livro que era exatamente sobre a responsabilidade dos juízes na tomada dessas decisões inteligentes e a gente vê que quando você vai olhar para o cenário depende muito daquilo que o algoritmo faz e daquilo que sobra para o ser humano então até o regime da responsabilidade a gente consegue pensar mas eu acho que é muito isso é aceitar aprender conversar e repensar o seu papel e isso não é só para os juízes isso é para todos nós acho que essa é uma lição para todo mundo em qualquer campo da vida em qualquer momento também aproveitando só essa tua fala sobre a responsabilidade do magistrado e a gente ouviu sobre um aspecto também que é muito importante será que o magistrado que se recusa a usar uma ferramenta de inteligência artificial por apoio a tomada de decisão teria um ônus argumentativo maior na sua manifestação para justificar o porquê ou a razão pela qual ele não utilizou ou não simplesmente ou não utilizar eu acho que quando a gente decide alguma coisa fora do default e aí o default seria usar porque o CNJ alguma coisa colocou isso à sua disposição então só de você ter decidido alguma coisa que foge do default você já deveria justificar e aí a nossa pergunta tem que ser o que a gente faz a partir daí se existe uma ferramenta que te permite decidir sem caso em um dia com um nível de segurança adequado ajustado e que o seu órgão administrativo disse use porque a gente já viu que isso funciona e o juiz fala não vou usar e aí ele só consegue decidir cinco dá para punir eu tendo a achar que dá eu acho que a gente tem que começar por essas discussões aí eu sou Fabiana primeiro eu agradeço a pergunta eu imagino que a gente tem um papel fundamental em ampliar o trânsito de informações eu não fiz nenhuma pesquisa científica mas assim eu arrisco dizer que muita gente do direito ainda imagina que a inteligência artificial é aquela coisa que resolve mais ou menos todos os problemas do dia a dia então assim é alguém quase com uma forma humanoide que vai entrar no gabinete adentro escritório adentro e vai tomar conta inclusive passando informações sobre produtividade das pessoas e tudo mais tem muita gente acreditem tem muita gente que ainda pensa assim e há desinformação ou há uma informação inadequada porque há muita opinião a meu ver com premissas inadequadas e opiniões importantes que circulam e isso reforça essa desinformação então o nosso maior papel acredito eu é circular informações primeiro passando a ideia justamente que assim a aplicação de inteligência artificial ela é movida por desafios muito específicos então a gente tem muito campo ainda de mapeamento desses desafios e portanto a cooperação entre a advocacia pública advocacia privada magistratura ela é fundamental porque os desafios são específicos para a IA e eles serão assim vamos dizer assim mais efetivos quando a gente identificar que nesses desafios há benefícios a todos porque de alguma forma muito dos desafios de hoje por exemplo da prestação jurisdicional são prejudiciais a todos aquele que é o titular do direito fundamental que não consegue ao profissional que está ali manejando da advocacia que está refém desses prazos a magistratura que é cobrada em metas e tudo mais então de alguma forma a gente consegue identificar esses elementos que são nocivos a todos ou pelo menos a muitos e consegue trabalhar através da informação eu imagino que nós estamos nessa fase fazendo um paralelo com a vacinação eu ouso dizer o seguinte na medida em que a gente entrega desenvolve tecnologia que notoriamente é benéfica como é o caso da vacina você explica você informa você instrui você pede até um determinado momento depois quando o caráter absolutamente egoístico da pessoa diz eu não quero eu não gosto que se dane aí a gente busca outros mecanismos de forçar então é o passaporte vacinal é a restrição enfim mas é um estágio seguinte a informação eu acho que ela é fundamental para a cooperação sempre quando a informação transita a cooperação ela cresce de forma horizontal eu ainda tenho muita fé nisso nesse crescimento horizontal eu tenho pouca fé nas imposições verticais mas não dá para descartar isso na medida em que a tecnologia vai se tornando mais confiável mais presente eu acho que nós vamos chegar a isso as teimosias vão ser suplantadas de alguma forma perfeito professor e até já eu tive a oportunidade de escrever sobre isso também sobre a necessidade de construção de um modelo cooperativo do algoritmo principalmente para que nós tenhamos esse diálogo institucional não só a magistratura liderando a implementação dos projetos sem necessariamente conversar com os demais atores do sistema de justiça com o Ministério Público a Defensoria com a Advocacia Pública ou Privada para que a gente tenha um modelo que tenha esse viés também amplo e abrange essa pluralidade de sujeitos para que a ferramenta que eventualmente venha a ser desenvolvida seja desenvolvida dentro de um ambiente cooperativo e para além disso democrático eu tenho a última pergunta e essa na verdade não é de ninguém é uma pergunta minha porque tem gerado algumas inquietações eu tenho pensado muito sobre isso e talvez seja um passo além do que a gente está discutindo aqui mas eu vou formular a pergunta em caráter geral para não entrar em nenhum tipo de peculiaridade mas já que a gente está falando de tantos impactos decorrentes do uso da inteligência artificial como é que vocês vislumbram principalmente o impacto da computação quântica em março a IBM já estabeleceu que ela ofereceria a primeira certificação quântica da indústria para desenvolvedores e isso tem ali implicações diretas em questões inclusive ligadas por exemplo a produção probatória porque você fragiliza por exemplo criptografias inclusive de blockchain e essa indústria da computação quântica ela está em franca expansão estima-se que mais ou menos até 2030 a gente tem um investimento da ordem de 65 bilhões de dólares e gostaria de ouvi-los em caráter geral como é que isso também pode impactar a dinâmica inclusive do direito e a forma como a gente lida com determinadas situações e circunstâncias porque é um tempo eu lembro que eu sempre falo isso em 2018 eu fiz uma palestra aqui na PGE de Alagoas cujo título era inteligência artificial e advocacia pública nós trouxemos alguns professores inclusive aqui do laboratório de ciência de dados da Universidade Federal de Alagoas e nós tivemos um público reduzido e questionamentos dirigidos a mim do porquê que eu estava fazendo uma palestra sobre inteligência artificial e advocacia pública em 2018 hoje nós discutimos isso a todo momento e eu sei que daqui a pouco as discussões serão e acabarão recaindo sobre a computação quântica e os seus impactos principalmente no processo se a gente pensar que o governo federal inclusive com a implementação da lei 14.129 que trata do governo digital e a sua regulamentação do decreto 10.332 por exemplo previu que implementaria pelo menos oito projetos ligados a tecnologia blockchain que já seria a princípio poderia vir a ser fragilizada diante desse contexto eu não sei se vocês já pensaram nisso mas é algo que eu venho pesquisando e que tem me inquietado principalmente em relação a discussão por exemplo sobre meta-prova prova sobre prova diante desse contexto totalmente desobtivo é a professora Isabela falou do Turing então que na década de 50 já falava de inteligência artificial porque que só agora que a gente está assim resgatando isso pela capacidade de processamento dos nossos computadores então assim se essa última década teve esse boom de IA é justamente pela capacidade de processamento aí você começa eu não sou um experto em computação quântica mas assim eu li algumas coisinhas e assim a gente fica absolutamente assim assustado porque uma solução matemática que num computador tradicional bom computador tradicional demoraria 600 mil anos é feito em 3 minutos pelo computador lá da IBM aí você fica imaginando assim a capacidade disso então você ali essa capacidade exponencial de processamento a gente não consegue sequer imaginar um cenário de inteligência artificial para isso é absolutamente assim chocante chocante vamos prospectar nessa área né Luiz é com certeza vamos lá professor eu tenho pensado muito sobre isso e tem alguns alguns cases interessantes pessoal do laboratório lá da Universidade Federal de Pernambuco depois a gente pode trocar algumas ideias sobre o tema eu vou passar a palavra desculpa doutora Isabela te interrompi mas eu ia dizer só que computação clótica quando ela for uma realidade minimamente difundida a gente vai ter que redesenhar a forma como a gente faz tudo no mundo né tudo sim absolutamente tudo desde as senhas até onde está guardada a informação então é muito difícil de fazer qualquer tipo de previsão mas acho que como qualquer novidade no mundo da tecnologia primeiro ela vai surgir ela vai se firmar e aí só depois de um tempo que vai ser uma coisa acessível acho que no início é mais mais algo que vai ficar muito restrito algumas empresas alguns governos e aí a gente vai ter esse nosso tempo de adaptação porque realmente ele vai ser necessário Perfeito eu não vou tomar mais o tempo dos senhores e das senhoras eu gostaria muito de agradecer esse debate muito rico extremamente rico eu ouso dizer que fazia tempo que nós não explorávamos tantas possibilidades aqui desse cenário disruptivo e surgiram várias ideias inclusive para que nós façamos nossa TV de casa para discutir isso internamente dentro das nossas instituições principalmente com o auxílio da academia que é indispensável que é imprescindível nesse cenário inclusive para que as instituições públicas possam desenvolver ferramentas dessa natureza a interlocução com a academia é fator primordial inclusive para que nós enquanto poder público não fiquemos eventualmente rendidos nas mãos da iniciativa privada e por isso que esse diálogo com a academia é tão necessário então eu só quero agradecer a doutora Isabel o doutor Fabiano por terem abrilhantado a nossa tarde aqui falando com tantos advogados públicos eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou no YouTube não só advogados públicos juristas como um todo enfim que estavam aqui atentos às nossas discussões foram muitos os elogios aqui eu estava acompanhando o nosso chat no YouTube para os dois palestrantes enfim eu não tinha dúvida nenhuma que seria um evento magnânico eu passo a palavra para a doutora Isabela e para o doutor Fabiano para as considerações finais já registrando a minha gratidão imensa aos dois pela disponibilidade pela generosidade pela humildade de estar aqui conosco hoje nesse evento Luiz eu queria te agradecer de novo pelo convite dizer que foi um prazer estar com você e endereçar esses temas que eu adoro também com o Fabiano queria deixar um convite para todo mundo que ouve a gente na semana que vem nos dias 1º e dia 2 de dezembro à noite a gente vai ter um encontro anual do Instituto New Law um evento online um evento gratuito que vai contar com o apoio oficial do MIT a gente vai ter professores do MIT professores de Harvard professores da China professores da Índia a gente vai falar sobre vários assuntos que a gente endereçou aqui essa transformação digital do poder judiciário a gente vai falar sobre blockchain a gente vai falar sobre esse novo mundo que a advocacia deve enfrentar nesse pós-pandemia o que a gente ganhou o que a gente perdeu como que as coisas estão mudando então queria convidar quem está nos ouvindo para se inscrever lá na página do New Law N-E-W-L-A-W venham sejam muito bem-vindos acho que vocês vão adorar eu agradeço ao Luiz e a companhia da professora Isabela foi uma tarde excelente muito obrigado também a todas e todos da audiência estamos aqui também no doutoriar à disposição de vocês muito obrigado pelo convite e até uma próxima muito obrigado abraço para vocês saúde a todo mundo e a gente se encontra em breve até mais pessoal obrigado 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 obrigado